Boa, boa, rapaziada! Eu sou o Paulinho e estamos começando mais um videozão aqui pra vocês, mano. Rapaziada, hoje eu vou estar dando algumas dicas aqui pra vocês, algumas opiniões aqui, rapaziada, sobre um pneu pra sua 29, você que desenrola uns graus, tá ligado? Tem que ter um pneuzinho da hora, tem que ter um pneuzinho de qualidade, né, mano? Eu não tô fazendo marketing aqui, até parece que eu tô sendo patrocinado aqui, né, velho? Tô fazendo marketing do pneu aqui, mano. Mas não tô sendo patrocinado nem nada, rapaziada. Só tô passando algumas dicas aqui pra vocês de pneus aí pra sua 29, certo? Você que quer trocar o pneu da sua 29 aí, às vezes não sabe qual usar, ou às vezes compra o mais barato e o mais barato acaba saindo mais caro, né, rapaziada? Vou mostrar aqui pra vocês, mano, alguns pneus aqui que eu já usei, que eu já achei ruim e os que eu já usei e achei bom, mano. Acompanha esse vídeo até o final, certo? Vou ter que trocar o meu pneu aqui e aproveitei pra trazer esse conteúdo aqui pra vocês, mano. Explicando um pouco mais aqui sobre uns pneus aqui, mano. Uns modelos de pneus, certo? Melhor aí pra você tá desenrolando uns grauzão, as manobras. Mas a situação da Alphamec como que tá aqui na garagem de casa, rapaziada. Faz dois ou três dias que ela tá assim já. O rolamento dela, mano, traseiro, estourou. Tive que trocar o rolamento. Já aproveitei e já vou trocar os pneus também, certo? Olha a situação dos pneus, mano. Você é louco pra sair em cima de um papel escrito... Esqueci? Escreto o quê? Escreto o prego, ele fura, mano. Você é louco, tá... Dá as últimas, dá as últimas. Tá calvo já esse pneu, mano. Tem que trocar. Vou fazer a troca deles. Já tô com os pneus que eu vou lançar nela aqui. Mochilete tá aí também, ó. Dá um salvinho aí, mochila. E aí, tá feliz com a nave nova ou não, velho? Ótimo, né? Ó a nave do Homem aí, rapaziada. Naquele modelo, certo? Os pneus novos, rapaziada, é esses aqui, os que eu vou lançar, certo? É de modelo diferente, os dois. Esse daqui. Nem parece que esse aqui é um pneu, né, viado? Nem parece que isso aqui é um pneu, mano. Rapaziada, por incrível que pareça, é um pneu. E eu comprei errado. Eu sou tão inteligente que eu li a descrição ali no Mercado Livre pra comprar e não vi que era só um pneu. Na verdade, nem tava escrito, né, viado? Nem tava escrito que era só um pneu, mano. Tava escrito só a marca do pneu e não tava escrito que era o par. Mas pelo preço, eu achei que era o par, mano. Tava 150 real. Achei que era o par dele, mano. E era só um pneu, mano. Chegou aqui em casa, só um pneu. Falei, acho que cadê o outro, velho? Aí que eu fui perceber que era só um pneu, mano. Eu li errado lá ou eles não marcou certo lá a descrição, mano, do anúncio lá, mano. Esse pneu aqui, rapaziada, é da... Quer ver, ó? Esqueci a marca dele. Sempre tive vontade de lançar ele, mano. Acabei não achando ele aqui. Acabei achando só na internet, mano. Esse daqui é um micro... Fibra. Que nobre, que no micro friba, tá doido, né? Micro... Que nobre, mano. É isso aí, mano. Microquinob. Ele é bem diferente, né, mano? Ele é... Ele é misto, mano. Esse daqui é mais pra rua, né, viado? Porque os cravos é bem pequeno, né? Ele é mais pra rua mesmo. Não é pra estrada. Agora esse... Parece, mas não é não, mano. Ele tem arame, rapaziada. Sem arame é caro pra caramba, mano. É papo de 200 reais um pneu daqueles sem arame. Mas é levinho também pra 29. Aqueles lá é bom, hein, mano? Só que também não vira tanto assim, não. É mais pra rapaziada que pedala, tá ligado? Que a bike fica mais leve. Com câmera. A bike fica mais leve, mano. Ela fica bem levinha. O seu é um misto, mano. É pra estrada e pra... Ah, mas ele é mais pra asfalto, né? É, os cravos é mais pra asfalto. Mas é misto, mano. Esse do mochila aqui, rapaziada. Ó, curti pra caramba esse pneu. O que você achou dele, mochila? Nós comprou pela internet. Pagamos um precinho bem da hora. Da Levorim, né? É, da Levorim. Da Levorim esse pneu, rapaziada. Tem um dele Kenda. Tem dele Kenda também? Nunca vi não, mano. Esse aqui é da Levorim. Esse é top, hein, rapaziada. Eu ia pegar dele. Ele é barato, né? Pagamos aqui, 140 reais o par, né? É, 140. Foi 78. 140 reais, mano. Muito barato, rapaziada. E esse daqui eu paguei quase 150. Com o frete ficou quase 150. Só um pneu, que eu não sabia. Senão eu não tinha pegado, mano. Mas tá bom. Aí eu tive que pegar um aqui. Igual do mochila aqui na bicicletaria, mano. Esse daqui é Levorim ou é Levorim também? Comprei o pneu, nem sei a marca. Só olhei ele lá, mano. Por causa dos cravinhos aqui, ó. Aí já quis pegar ele. Nem vi a marca direito. Mas é um Levorim. Certo? Tá zero também. É o mesmo que o meu. É o mesmo que o do mochila, rapaziada. Eu ia... Esse pneu vem mais cabeludo. Você achou? Oxe, o senhor não veio, não? Ah, o meu jeito tá com cabeludo, senão. Lá, ele um milhão. Penseu. Rapaziada. Esse pneu do mochila, recomendo. É um preço bom. E por ser um escravinho pequeno, mano. É bem mais top, mano. De você mandar uns graus. Ó, vou dar um exemplo. Esse daqui, ó. Eu não curti não, mano. Esse pneu aqui, ó. Eu já usei ele uns tempos atrás na minha lote. Na minha lote, tá lá na parede lá, ó. E não curti esse pneu, mano. Eu nem sei que marca que é ele. Eu esqueci, mano. Já vi a rapaziada usando dele aí já, mano. Mas eu não curti. Ele é barato, certo? Aqui na minha cidade, ele tá 100 real. Cada um, tá ligado? É, não tá barato. Vai tá barato. Porque esses aqui, ó. Você vai pagar 120, 140 nesses aqui, assim, ó. E esse daqui, você vai pagar 100 reais. É um dos mais baratinhos. No Mercado Livre, vai tá mais barato ainda. Ele tem um escravo grande, mano. Olha o tamanho do escravão dele, ó. Pra mim, quanto maior o escravo for ali da bike, mano. Do pneu da bike. Mais vai dificultar você no grau aí, mano. Quando eu usei esse pneu aqui, mano. Eu senti muita diferença, mano. Quando ele tá novo, o cravo é lá em cima. É muito alto. A bike começa a jogar pros lados. Pra mim, eu tive muita dificuldade com esse pneu aqui, mano. Ele ficou pegando no seu quadro, né? Também. Ele é... Dependendo do quadro, o escravo dele é tão grande que fica pegando ali, mano. Dependendo ali se a Ayman dá um quebrão, ele pega no quadro. Eu não curti esse pneu, mano. Acho que até eu mudei ele. Coloquei no pneu dianteiro. Passei o dianteiro pro traseiro, mano. Quando eu comprei esse daqui, mano. Aí depois eu passei pro mochila ainda. Que eu não curti ele. Tive que comprar outro, mano. Aí eu passei pro mochila. Tava meia vida esse pneu ainda. Passei pra ele e terminou de usar o resto. Mas quando ele tá desgastado, mano. Quando ele tá desgastado, ele fica melhor, mano. Aí ele já fica meio... Já afirma mais. Não fica tão jogando pros lados igual tá com o escravo novo, mano. Aí eu curti um pouquinho mais. Mas só quando tá careca também. Quando tá careca, não dá pra usar mais, né, mano? Então é isso, rapaziada. Se você quer um pneu barato e bom, mano. Pra você mandar umas manobras, você mandar uns graus. Eu recomendo esse pneu aqui, certo? Da Levourinho aqui, ó. Esse Levourinho Eurupton. Da hora esse pneu, mano. Curti pra caramba. O mochila usava na dele. Na Solt. Vai usar na KRW dele agora também. E, mano, curti pra caramba. Um pneu da hora. É mais pra pista, né, mano? Ele é misto, mas é mais pra pista ali, mano. Não vai precisar usar no asfalto, eu acho. E esse aqui que eu comprei aqui. Parece uma maria mole aqui. Ele é praticamente pra asfalto, né, mochila? Tem nem como esse aqui ser pra estrada, mano. Olha os cravinhos dele. Ele é trava até dos lados assim, né? Então, parece que o cravo dele vem até dos lados do pneu mesmo, mano. Vai instalar ele ali, rapaz. Vai dar trabalho, né, mano? Vai dar trabalho pra colocar isso aqui no aro, mano. Olha o jeito que ele tá, velho. Mas vamos colocar, rapaziada. Vamos meter em marcha, certo? Vou usar ele no pneu traseiro, mano. Pra testar, pra ver se o bagulho é bom mesmo. E vou deixar aquele da Levorim no dianteiro. Caso eu não curtir esse daqui atrás, eu lanço aquele ali, mano. Mas acho que eu vou curtir sim, mano. Meu aro tá aí, ó. Igual eu falei pra vocês, ó. O aro traseiro, troquei o eixo. O eixo tinha estourado. Que me acompanha no Instagram aí, viu, né? No último rolê noturno que eu fiz aí. Estourou o rolamento. Mandei arrumar já. Mandei desempenar o aro também que tinha empenado. E tava faltando uma raiação. É, mano. Já fiz meio que uma revisão. Ainda tem que fazer bastante coisa naquela bike ali. Que eu vou fazer mais pra frente. Isso. Eu vou mexer em tudo. Mexer naquela bike ali. Meu Deus do céu. Não para mais, mano. Tem muita coisinha pra fazer ainda. A 01 é assim mesmo, né? Você tá ligado? A 01, a gente fica trocando toda hora, velho. Agora sim, rapaziada. Pisante novo. Pra bebê, né? Ela merece. Olha aí, que pneuzinho bonito, mano. Isso aqui. Que chave. Pena que é muito caro, mano. Fazia tempo que eu queria comprar dele. Só que ele tá caro, velho. Ah, o par dele vai sair. 300 conto. É, sair 300 conto o par desse pneu. E doido. Espero que ele, né? Que ele seja bom, mano. Na reta está ele agora. Mesmo preço que o pneu Max. Se você não vier, tem pneu Max 29. Tem, tem o Max 29 agora também. Você é louco, velho. Deve ser caro pra caramba também. 400 conto o par. Deve estar caro pela misera, velho. Vamos instalar ali então na Alphamec agora. E vamos testar os bichão agora, rapaziada. Esse daqui vai ficar no dianteiro. E esse vai ficar no traseiro ali, mano. Vamos meter marcha e vamos montar ali agora. Marcha. Rapaziada. Dá um link como é que ficou o tratorzão da NASA. Você é louco, mano. Pneulão novo. Parece que a baixa fica até mais alta. Aí como é que ficou os pneus, mano. Esse da frente, que é igual o do mochila, igual eu falei pra vocês. E esse daqui, que é novidade pra mim, mano. Nunca usei dele e vou testar, mano. Mandei uns grauzinhos ali e parece que o bagulho é bom, mano. Não joga nem nada pros lados. Que nem eu falei, aqueles pneus mais cravudos, mano. Quanto mais cravo tem, mais alto, na verdade, o cravo. A baixa começa a jogar pro lado, mano. Aí dificulta nas manobras. Pra mim eu não curti, mano. Eu não curto os pneusão cravudos. Aqueles mais pra estrada. É barato. Mas você é louco, mano. Complica nas manobras. Caramba, ainda mais você que tá aprendendo, mano. Então fica a dica aí pra vocês, rapaziada. Compensa mais você pagar a cara de um pneuzinho, mano. Igual esse aqui, ó. É caro, mas você é louco, mano. Mandei só o básico ali e já gostei dele. Vamos testar ele agora aqui, oficialmente, mano. No quebrão, estranha aí, velho. No quebrão, parece que ele tá fino até demais agora, mano. Estranha aí no quebrão, mano. Ainda joga pro lado, viu? Vixe, Maria, tava falando bem do pneu agora, viu? Acho que é costume também, né, viado? É. Costumo que o pneu novo é assim mesmo. Vamos pegar um pouquinho aqui. Isso que é costume mesmo, rapaziada. Tá acostumando com o bagulho depois. Vamos ver o sentido. Aí, ó. Tô sentindo ela meio que dando uma jogada. Mas acho que costume aí já. O outro, o mais cravudão que eu falei pra vocês, aquele que tá lá em casa, que o tira chegou a usar, ele jogava demais, mano. Você puxava a barcaria pro lado, mano. Esse aqui eu acho que é mais costume mesmo. O outro, 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 o outro. meu freio tomou chuva meu freio tomou chuva rapaziada não está segurando direito mas dá para mandar ave maria estou se entendendo com esse pneu agora estou se entendendo vamos ver, sai um gringo estou acostumando só o básico você é louco vai que o pneu novo até anda mais fala aí velho você é louco quando o pneu está careca rapaziada igual estava o meu você é louco vai que foi uma pesada você pedalava, pedalava, pedalava o bike parece que não saia do lugar porque esse daqui novinho você pedala e pega o embalo do caramba imagina uma ladeira você mandando suicida de pneu novo você é louco está dando para descer direito meu freio está molhado tomou chuva o carro agora vem aqui rapaziada que pneuzinho da hora é mesmo ó, primeira rabiada o barulho está da hora o barulho é da hora gasta 150 reais jogado fora 150 conto indo embora para o mato rapaziada mas no mais é isso só o básico, certo? estava precisando de outro pneu já lancei esses aqui curti demais e ele realmente é para pista não é para estrada ele é bem mais liso que esse da frente que eu coloquei que é um misto é para estrada e para pista isso daqui certeza que não é para pista nem cravo tem grava aí parece que ele está careca parece que ele está careca mas tem uns cravinhos gostei curti para caramba o pneu eu falei para vocês só não peguei os dois porque eu comprei nem li direito a descrição e achei que ia vir os dois mas veio só uma mas é vamos treinando vamos testando cada vez mais vamos ver se ele vai aguentar mesmo na nossa mão ver se ele vai durar ele é bom você vai comprar mais desse pneu? você vai comprar mais desse pneu? ah se forra você fica careca rapidão não vou comprar mais não você é louco viado 150 conto no pneu está maluco é muito caro não é muito não tem coragem de comprar de novo eu tenho coragem porque só um eu compro só o de trás e compro mais barrela para frente a frente a roda só vem com alta então eu coloco qualquer um o que importa é o de trás mas é isso rapaziada se vocês quiserem o link mano dos pneus deixa aqui nos comentários ou vai lá no meu instagram dá um salve lá no meu instagram que eu vou e mando o link para você fechou? pneuzinho top o da frente aqui também você acha num precinho da hora esse com mochila eu estou usando na dele pode pesquisar aí você tem altos modelos de pneu também e você vai achar num precinho fechou? igual eu falei também no começo do vídeo não esquece tá mano você que está começando no grau agora vai trocar de pneu não coloca o pneu tão cravudo não coloca um misto ali igual esse da frente aqui que está num preço da hora e não vai dificultar aí no decorrer dos seus treinos aí fechou? deixa o like se inscreve no canal você que não é inscrito me segue lá no instagram que a maioria dos conteúdos eu posto lá no meu instagram se você está ligado eu estou derramando o suor aqui muito quente que estava aí fechou? segue o mochila lá também que está sempre fortalecendo nós aqui e tamo junto é nóis valeu e fui! tchau 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 tchau